Muzi, você nessa época já treinava, com quantos anos você começou a treinar? Puta, com 11 anos, cara. 11 anos? Maurício, comece a caçar as fotos do Muzi novo aí. Vixe, eu acho que tem uma... E por quê? O que que te deu, assim, do tipo... Como é que a musculação academia entrou na sua vida? Pô, Renato, eu assisti Conan, né? Eu olhei aquele maluco daquele tamanho... Conan é a nossa geração, né? Cara, eu olhei aquele maluco daquele tamanho, fazendo aquelas coisas, e eu sofri a bullying pra caramba, né? Magrinho? Nossa, magrinho, pequenininho, branquelinho, meu... Eu tinha 300 apelidos, minduim, pouca pena, ramelinha, pequenininho e branquinho. Eu tinha um monte de apelido. E, assim, eu era sempre quietinho, né? Pra você ter uma ideia, sabe o Kenny do South Park? Aquele molequinho que... Oh my God, somebody kill Kenny. Isso, que usa o cabuz fechado na cara. Eu era daquele jeito, cara. Eu era daquele jeito. Escondido. Aí eu olhei o Conan, eu falei, caralho. O cara é grande, velho. Quero ver eu desse tamanho, alguém me sacanear na escola. Quero, exatamente isso. Pô, apanhei na perua. Eu sou dessa época aí. E eu não tinha choro. Minha mãe falava, cara, você apanhou, você tá errado. Você tá errado, você apanhou. É esse que é a conversa. E aí, pô, eu assisti o Conan e falei, meu, eu tenho que fazer isso. Minha mãe teve que escrever um papel me autorizando a fazer exercício. De tão novo que você era. Não podia deixar. Pensei, em academia, em 1992, se o povo ia deixar o moleque de 11 anos treinar. Que, mano, eu fui ter o meu primeiro treino mesmo, eu já tinha uns 13, 14. Por quê? Porque quando eu entrei na academia com aquela cara de sagui, o que o instrutor me falou? Porque o profissional de educação física, ele não gostava de sala de musculação. Ele tava na escola. Ele achava que era, então, o profissional de educação física, ele achava que era demérito. Por exemplo, eu lembro que na época, a Marília tinha um time de bicicleta, de ciclismo. Meu, o treinador proibia que a galera fizesse musculação. O pessoal que treinava esportes no clube, eu treinava no Yara Clube, ou tinha que fazer estritamente aquilo que o treinador tinha falado. Ele não podia sair uma linha. Ah, mas eu quero desenvolver mais força, mais potência. Não, você vai fazer isso que é o treino do time. Não tinha coisa personalizada, porque na cabeça dos caras, ele ia treinar, ia ficar pesado, ia perder flexibilidade, ia ficar duro, ia perder velocidade. Era essa a cabeça que dominava. Então, quem que cuidava da academia? Era prático, era o sujeito que tinha aquela instrução que foi recebida pela... Olha que isso foi até o final da década de 90, hein? Pois é. Era isso daí. Olha só. E eu já treinava, hein? Pensa só. Já treinava aí, já. Primeiro colegial, tinha 13 anos, 12 anos, sei lá. Uma coisa assim. Cara, era triste, era duro. Mas eu já olhava, por exemplo, já procurava as camisetas que apareciam um pouquinho melhor, que você estava mais fortinha, já tinha essa noção. Quando o garoto, assim, logo que você entrou na academia, além de Arnold, você tinha ali aqui os seus ídolos pessoais ali, quando o garoto? Ou quando você foi avançando? Quais foram as suas primeiras inspirações ali? Tá, vou te falar cada um e vou te falar a causa deles. Que eu acho que é muita gente. O Arnold, porque é o físico mais impressionante que a gente viu. Filosofia, né? Bruce Lee. Cara, eu assisti Operação Dragão, acho que milhares de vezes. Milhares. E de Desenvoltura, Jean-Claude Van Damme. Caramba, meu, é sempre a mesma coisa. Eu também, a mesma coisa. Quantas vezes você assistiu Bloodsport? Aliás, quantas vezes você assistiu... Grande Dragão Branco. Grande Dragão Branco. Cara, muito bom, mas tijolo não revida. Cara, se você é um tanaca, mostra-nos o Jin Ma, o toque da morte. Porra, velho. Eu assisti milhares. Teve uma época que eu assistia toda vez que eu chegava em casa. Minha mãe já sabia. A fita de VHS já estava gasta, não tinha cor, cara. Ficava fazendo chuvisco. E eu chegava em casa e assistia. Eu sabia todas as falas de cor. As pessoas que estão assistindo essa live, na sua grande maioria, assistiram na sessão da tarde. Nós assistiram no Super Cine. Era inédito. Atenção nobre. Atenção nobre. Cara, a gente assistia... Tela Quente. Tela Quente. Nossa, existe Tela Quente, cara? Ainda existe Tela Quente, Maurício? Renato, eu não tenho mais tempo de assistir TV. A gente assistia Tela Quente na segunda e assistia a sessão das dez. E, meu, eu assisti Exterminador do Futuro, por exemplo, na sessão das dez. E eu assisti... Eu também. Aí eu assisti de novo, porque reprisava, né? Passava a sessão das dez e passava logo depois na sequência. Eu assisti duas vezes. Falei, é do Schwarzenegger? Achei uma foto do Muzi novinho. Olha lá. Você vê? Parece a Clara. De holandês. Parece a Clara, né, cara? É aquela coisinha. Mas era isso daí. Você acha que ainda sofria bullying na escola? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.